Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim fazer um Imitando Musicals E eu tô aqui com duas participações especiais Da Lavinha, do canal Mundo da Lai E da Renata, do canal Renata Gervais, né? Que elas estão na minha casa, estão duas folgadas aqui Solgada não, vai E vamos lá começar a imitar uns Musicals, né? O primeiro vai estar aparecendo aqui na tela Bom gente, o primeiro Musical vai ser o da cintura Nesse vídeo eu vou estar dando algumas dicas pra ela Pra fazer Musicals da cintura Gente, eu não sou especialista Muito menos eu Eu não sou especialista, então se eu fizer alguma coisa errada Calma aí que eu pego uma direita A gente releva, tá? Eu sei que é assim, ó É algum coisa que parece eu fazendo, não? Não, a gente releva, vamos lá E o povo pensa que fazer só música Tudo é para levantar a barriga e fazer Não, eu sei, você, tipo Você grava música como se você sentia a vontade Pode ser ou assim, ou assim Eu prefiro assim, ó Ó, porque o negócio não é mostrar a barriga É a cintura, entendeu? Ó, gente, o primeiro erro pra fazer o Musicals da cintura É que o povo pensa que é assim Não, gente A gente não mexe a perna assim pra fazer o mesmo É a cintura Mas também mexe um pouquinho da cintura É a cintura Não é assim Não é tipo subir mais caro de manhã Não é assim, ó Gente, não é assim, ó É assim, ó Mexendo a cintura É impossível fazer isso Você levanta um pouquinho esse pé Assim, ó Aí desce um pouquinho É, tu desce esse Hum É É Ah, entendi, mas não é Aí você vai Desce, tipo Como se fosse uma barriga Aí depois o outro Ah, é Não, não entendi muito Não, porque tem Não, porque tem Tem que fazer Ah Sim Não, não é assim, gente Você pega Você mexe Porque tem uns Ó, gente Calma aí Vamos explicar Da forma o passo Você tá vendo esse pé aqui Você vai esticar ele um pouquinho Mas só ele Aí você desce É, você vai pegar ele Aí vai fazer um pouco Tá Aí pega Se esse já subir Você desce ele também Eu já sei Tá Então tá Apoie, professora Porque você não usou Vai Vai fazer um pouquinho Então tenta fazer aqui Gente O meu Como você já viu No começo É o da cintura Que ela vai fazer Então vamos pro passo a passo O começo é a música Aí tu vai fazer assim Tu vai pegar tipo a mão Como se fosse dançar do ventre Aí mexer pro lado Eu não sei O outro Aprende Vamos tentar mostrar uma dança aqui Ó, tipo Ó Agora sim Aí tu vai É tipo como se fosse dançar do ventre Deixa essa cintura Ó Eu não consigo Ó, pega teu pezinho Levanta um pouquinho Aí agacha Mas bem de leve Não é assim não Que a gente chegou nessa parte ainda não Ó A mão é como? É tipo Só que eu falei Só fazendo isso Oi Tá fazendo isso Tipo aí Tipo tu pega a cintura e deixa a mão É que aquele dia eu tava gravando com... Vai ó, assim ó Vai de novo Agora sim Aí tu faz assim ó Pã Vai, mexe aqui Como? Pã Tipo Pã Pã Aí sobe de novo Tipo quando sobe Pã Não, calma Calma aí, vou de novo Vai Pã Ó, tipo Fica encurvado Fica encurvado assim Fica assim Pã Aí leva Pã E pã Entendeu? Vai Curvada Pã Leva Pã Pã Entendeu? Vai de novo Vai de novo Eu não consigo essa parte Vai Vai Tipo não é ainda da cintura não É tipo só tu mexe Entendeu? Vai Fica assim ó Tipo a minhoca maluca Vai Curvada Pã 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 Aí Dizel One Assim É Quando fizer isso Tu vai Dizel One Aí Não Ó, uma dica Levanta o pezinho Fica de ponta de pé Nos dois? É, nos dois Aí tu agacha um Sobe outro Agacha um Sobe outro Tá, tá, tá Fiquei a entender Mais ou menos Vamos tentar fazer uma vez Mas vamos fazer junto Tá, uma vez Tá Eu não lembro como começa Ah, me lê Ó, doce do leite Vai, ó Vai, ó Vai, ó Vai, ó Pã, pã, pã Dizel Aí agora, ó Ai, não, calma Vamos pegar ela de novo Vai, você tá gravando assim Tá, vai Não Ela vai deixar lá de um pouquinho Ó, um pouquinho Pã, pã, pã Ai que droga eu vou mostrar você o que você está Apoio 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 Eu vou te mostrar de onde você está. Não, não, não. 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 Não, não.